Pessoal, falar de um assunto aqui agora que vocês talvez possa parecer estranho, porque vocês não são da área, não se dedicam muito a isso. Pessoal, vocês sabiam que na América Latina o Peru é o país mais adiantado no ensino da física e da matemática elementar? Saberam disso ou não? Pois é, ele está muito na frente do Brasil, da Argentina, do Chile, da Venezuela, da Colômbia, do México, está muito acima. Os melhores livros de física que existem aqui na América Latina são os livros do Peru. O pessoal da área costuma chamar de os peruanos da física, livros peruanos da matemática, para falar da excelência desse material, está muito acima do Brasil. Eu estou aqui com esse livro, ó, Física, uma visão analítica do movimento. É um livro de mais de mil páginas, pessoal. E esse livro aqui, ele é da física do primeiro colegial. Existem mais dois livros dessa mesma espessura aqui, totalizando um curso colegial de física de mais de 3 mil páginas. Agora, pessoal, por que será o Peru se diferenciar dos outros países aqui no ensino dessa matéria? Isso intriga, entendi. Eu fui pesquisar isso aí, isso aí não poderia ficar assim sem ninguém saber o porquê. Nos anos 70, o Peru fez um convênio com a União Soviética e mandou professores para a Rússia para aprender o método deles, como eles ensinavam essas matérias. E eles descobriram que o ensino dessas matérias lá, que preparava o pessoal para fazer o curso de engenharia, era muito avançado. Afinal, a Rússia preparava engenheiros para construir naves espaciais, para ir ao espaço e para construir o arsenal nuclear que tinha. Então, não poderia ser uma coisa de brincadeirinha, como é o Brasil. Não só na engenharia, mas nas outras matérias também. Outras profissões, mesma coisa. O fato é que os professores foram lá, aprenderam os métodos russos e aplicaram no Peru. Até hoje é assim, por isso eles estão muito na frente, certo? Eu acho que vocês não conheciam isso aí, mas... Esse material peruano aqui é de primeira grandeza, entende? E o Brasil deveria se espelhar nisso, mas infelizmente está abaixo de zero. e aí